Com júbilo nos lábios, declare que Ele é bom e a sua misericórdia tudo é para sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Com as Suas palmas, celebre isso Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei Aleluia, Aleluia, Te adorarei, por tudo que és Te adorarei Te adorarei, Aleluia, Aleluia Te adorarei, por tudo que és Deus é bom Onde está o povo mais feliz da terra Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei Aleluia, 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 Ale Deus é bom em todo o tempo 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 Vem! Deus é bom em todo o tempo Todos os povos te exaltarão De geração em geração te adorarei Aleluia! Aleluia! Te adorarei Aleluia! Aleluia! Te adorarei Por tudo o que és Por tudo o que és Por tudo o que és Deus é bom É bom em todo o tempo 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 É bom em todo o tempo